É a nossa hora do esporte, o Aldo, nosso querido Aldo Quiroga está ali sentado. Por quê? Eu vou explicar. A gente vai receber um convidado daqui a pouquinho, mas a gente começa falando do Campeonato Paulista. O São Paulo foi eliminado pelo Pelaponense? Vamos ver. O São Paulo dominou o primeiro tempo com mais posse de bola. Por outro lado, tinha dificuldades de chegar até a meta adversária. As principais jogadas foram com o Oswaldo pela esquerda. Luiz Sabiano, marcado, não pegava na bola. O jeito, então, era tentar de fora da área. O time do interior equilibrou o jogo no segundo tempo e, neste lance, exigiu boa defesa de Rogério Sene. Ademilson entrou no lugar de pabom, mas o São Paulo continuava com dificuldade de chegar ao gol. O tempo passava e o nervosismo começava a aparecer. No finalzinho do jogo, Ademilson desperdiçou a última chance tricolor. No ano passado, o time do Morumbi venceu o Pelaponense por 1 a 0, com o gol contra do visitante. Neste ano, placar de 0 a 0 e decisão nos pênaltis. Rogério Sene, Luiz Sabiano, Ganso e Oswaldo converteram para o time da casa. Mas Rodrigo Caio parou na defesa do goleiro Samuel. Os visitantes marcaram com Guaru, Petros, Washington e Douglas Tanque, que soltou um míssio no fundo do gol. Faltava apenas uma cobrança. Neto correu para a bola e fez. São Paulo eliminado do Campeonato Paulista. Não, decepção é compreensível, porque é time grande e não importa o momento seu, se você está reformulando ou não está reformulando. Você tem que se impor, mesmo diante de um time, claro, que a gente respeita tudo, mas nós estamos na nossa casa e a gente tinha que ganhar o jogo. É, pois é, o São Paulo perdeu e deu penapulência aqui nos estúdios. Nós temos um dos destaques do penapulência nesse paulistão, o Meia Neto, que aceitou o nosso convite. Neto, obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui da Hora do Esporte. Primeiro, parabéns aí, muita emoção de ontem para hoje. Muito obrigado, né? Acho que sim, né, cara? Acho que a gente preparou muito para esse momento. E, graças a Deus, pudemos sair vencedores ontem. Você participou do time ano passado, no Paulistão, o penapulência perdeu para o São Paulo por 1x0, também na fase de quartas de final. Estava engasgado isso aí entre os jogadores, você estava nesse grupo, ficou meio que uma espécie de revanche. E na hora dos pênaltis, o Narciso escolheu, você entrou no segundo tempo, era entre você e o tanque, o tanque entrou. Como é que foi essa conversa entre os jogadores para esse jogo da revanche e o momento da escolha que você bateu o pênalti e acabou fazendo o gol da classificação? Estava no ano passado, né? E acho que quem apanha não esquece, né? E, graças a Deus, esse ano a gente pôde eliminar eles e seguir adiante no campeonato. Entendi. E quando você foi para o pênalti, era o momento de bater um friozinho, porque Rogério Senna estava ali na sua frente. Um goleiro que ganhou tudo no São Paulo, o time que é seis vezes campeão brasileiro, da Libertadores, Mundial. Você caiu essa ficha quando você foi bater esse pênalti? Bom, é um outro goleiro que está ali qualquer, tremeu um pouco, foi para cima, como é que foi? Ah, aquele frio na barriga, né? Normal, né? Mas procurei ali estar o máximo focado para converter o pênalti, né? Que até então se errasse. Ia para alternado, né? Ia pênalti alternado, né? Mas, graças a Deus, pude converter o pênalti. Vocês treinaram pênalti? Treinamos bastante, bastante pênalti. E podemos sair vencedores. Muito bem. E aí